E aí, tudo bem? De novo! Seu nome? Aurora. Personagem? Magui. Quer dizer, Jidalgo Magui. Fala um pouquinho dela pra mim. Dele pra mim, é dele. Ele é homem. Ele é um mago que... Ele é um mago que pega energia ruim. Isso é, morte, desgraça, destruição, essas coisas assim. Aí ele fica forte com esse tipo de energia. Legal. Montagem da roupa, acessórios, como é que você montou? A roupa com a vó da minha amiga, o filme que ficou amendada, os acessórios eu fiz com a Daniele. Legal. Outros cosplays? Didi do Batista do Futuro, Mio do K1, Saerco, Asma, até por aí vai. Você vai trazer mais algum pro evento? Cara, eu ia trazer amanhã, só que não deu tempo. Então vai ter que ser contigo mesmo. Bacana. Contato de internet, Facebook? Agora lá. Olha só queั้os de Kakáiri. Agora tooth illusions. Toa? Não.